Vamos falar agora de uma galera muito massa, vocês, exatamente, nossos pratas da casa, velho, a gente tem uma área específica em nosso site para divulgar o seu trabalho, divulgar o seu portfólio, muitas empresas entram em contato com a gente e sempre pedem projetista, estudante de arquitetura, de engenharia, para poder contratar em todo o Brasil, por isso, quando você entrar no nosso site, aqui em cima tem essa abinha, ó, pratas da casa, e aí você é redirecionado para essa aba, onde a gente mostra vários projetos de alunos de todo o Brasil, Ramon, coloca seu e-mail, onde você estuda, de que cidade você é, a gente coloca os seus projetos, observe que tem muito projeto top aqui em cima, já renderizado, já apresentado em diversos tipos de programa, no Revit, no SketchUp, no V-Ray, então, você que está fazendo aí nosso curso, comenta aqui abaixo, na área de dúvidas, pode colocar aí seu nome, seu e-mail, onde você estuda e coloca a foto do seu projeto, a gente vai estar atualizando o nosso site, colocando lá em cima os novos portfólios, os novos projetos, e aí, os novos portfólios, os novos projetos, e agora é só esperar, a gente já vai divulgar o seu trabalho, beleza, galerinha? Então, até a nossa próxima aula, não deixe de colocar seu trabalho aí, porque a gente quer muito te ajudar, quer muito propagar o seu projeto. Valeu!